Eu não tive a oportunidade de assistir o ensino, porque eu estava com a sala de juniores hoje lá do serviço infantil, mas eu fiz questão de ouvir a parte que a pastora Sandra veio publicamente aqui nos falar, né? Então eu gravei uma coisa, eu falei, bom, é tudo pela questão da quebra da unidade, né? Então nós temos que meditar sobre essa questão. E eu fico feliz, diante de Adonai, que nós tenhamos a oportunidade de viver dias como esse, né? A questão da unidade, interessante isso, porque quando eu fui fazer o calendário desse ano que está se encerrando, 5.779, a palavra que o Eterno trouxe ao nosso coração foi exatamente o Salmo 122, quando ele fala, né, que Jerusalém, ela respira unidade, né? Eu até usei uma tradução menos convencional pra fazer esse versículo do Salmo 122, pra que ficasse enfatizado, porque na tradução habitual que a gente usa, né, como é que é que está escrito o Salmo 122? Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém é edificada como uma cidade compacta, para onde sobem as tribos. A gente ouve assim, compacto, parece que é uma cidade pequena que cabe todo mundo, né? E na verdade não é essa a questão. Jerusalém é uma cidade onde tudo é voltado para a unidade, então você se torna compacto com a cidade, porque você está unido, né, à cidade. E isso pra nós é algo que nós precisamos meditar, principalmente pelo que nós conversamos na semana passada. Vocês lembram qual foi o tema que a gente falou da semana passada? E eu achei engraçado que a pastora Sandra não estava aqui na semana passada, junto do estudo da tarde, porque ela foi ao ensaio do presente pra Vitória, e hoje ela, de manhã, ela comenta, salvo engano, foi assim que ela falou. Eu não sei se da Jerusalém física ou da abstrata, vocês lembram disso daí que ela falou? E nós tratamos exatamente disso na semana passada. Mas vamos orar primeiro, né? Senão a gente começa a falar e não lembra. Pai, em nome de Exua, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por este Shabbat, porque nós estamos na Parachá-Rê e nós estamos diante da Tua presença para sermos ensinados aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar a nós nesta tarde. Obrigado pelo Kabbalat Shabbat à noite, obrigado, Pai, pela avodade Shabbat pela manhã, pelo ensino da palavra, pela nossa comunhão durante o serviço da Torá diante da Tua presença. Mas agora contempla-nos, ó Pai, da mesma forma que os Teus olhos estejam aqui sobre nós, nós Te pedimos que esteja sobre aqueles que se deslocam para a escola onde haverá o ensaio. Em nome de Exua, visita com o Teu Espírito aqui e visita lá, para que nós, em comunhão, possamos viver este Shabbat da Parachá-Rê e possamos ter diante da Tua presença a graça e a misericórdia do Eterno sobre nós. É o que Te pedimos em nome de Exua, Messias. Amém. Voltando a falar no que eu estava tocando no assunto, eu lembro que semana passada eu falei assim, eu não quero que as más notícias que a gente traz de Jerusalém, elas sejam desanimadoras para que nós venhamos a desistir desta caminhada de retorno a Jerusalém. Porque a Jerusalém projetada por Adonai, regida pelo Machia, governando todos os que se submeterem a ele ali, ela é uma Jerusalém mais palpável do que a Jerusalém física. Nós não podemos enxergar a Jerusalém física hoje e olharmos e falar assim, não é a Jerusalém do Machia. fisicamente, ela é, mas ela ainda não se tornou, ela não entrou num estado messiânico de governo para que nós possamos vê-la dentro da plenitude que nós aguardamos pelas profecias que Jerusalém vai se tornar. Por que que eu digo isso? Porque dentro de um molde messiânico, vemos e convenhamos, Jerusalém talvez não estivesse tão diferente hoje do que estava dois mil anos atrás, quando o Machia veio. Pensa comigo, quando ele olhou para o templo, qual foi a primeira palavra que ele deu relatado nos evangelhos, Rita? Quando ele olha o templo. Alguém lembra? Ele desmorona e em três dias eu construo um novo. Ele viu que o molde não era o molde de Adonai, mas era muito mais do que um molde físico arquitetônico. Ele ali enxergava uma Jerusalém que havia se corrompido, que havia se permitido misturar o santo com o profano e a própria casa de Adonai estava sendo o alvo disso daí. Por que que eu digo isso? Porque nós temos inúmeras passagens na Bíblia que podem nos ilustrar essa situação. Uma delas, Yeshua entra com um chicote e ele tira todos os comerciantes de dentro do templo. Aí eu pergunto a vocês, qual era o pecado daqueles comerciantes ali dentro do templo? Primeiro, porque a casa de meu pai não é uma casa de comércio. Começava por aí. Segundo, que aqueles, Rita, que legislavam sobre o templo, os fariseus no período, permitiram isso. E nós sabemos que os fariseus fizeram aliança com Roma para que eles pudessem permanecer com o funcionamento do templo. Mas os próprios fariseus tinham o coração corrompido. Yeshua luta contra os fariseus de forma dura. Ele não alivia para o fariseu. Você não vê Yeshua ser tão duro com um gentil como ele era com os fariseus. Porque ele sabia que os fariseus tinham por obrigação estabelecer a justiça de Adonai, mas eles não o faziam. Porque eles eram conhecedores da Torá. Quando Yeshua vê aquele cenário, ele olha para o Jonathan, vindo lá das tribos de Dan do Norte, cinco, seis, sete, oito dias de viagem a pé para trazer o seu cordeiro para sacrificar no templo. E quando chegava lá, estava o Marcelo com um cordeiro gordinho, bem alimentado, bem cuidado, no templo. E o Jonathan querendo entregar o melhor dele a Adonai, ele trocava um cordeiro pelo outro e pagava a diferença ao Marcelo. Porque o Marcelo estava lucrando com o suor que o Jonathan teve de criar o animal e de trazer. Isso dentro de um critério de Torá viola todas as relações regulamentadas pela Torá entre dois indivíduos. E Yeshua não aceitou isso. Eu pergunto a vocês, Rita, se hoje ele resolve aparecer na Jerusalém de hoje, vocês acham que ele vai aceitar a Jerusalém de hoje da forma como está? Não vai. E nós conversamos taxativamente aqui semana passada a respeito disso. E nós falamos sobre laicidade, laicismo, falamos sobre o que vive com um telá e um pecar e falamos sobre o extremo ortodoxismo. Que nenhum destes moldes se encaixa dentro do molde de santidade o qual o Eterno estabelece para que todos venham a assumir para que tenham um relacionamento com Adonai. Por que eu estou voltando nesse ponto? Porque eu preciso entrar na paraxá Ekev, na paraxá Re, que é a paraxá Veja de hoje. Porque o que acontece diante de nós? Todo compêndio da Torá está sendo trazido por Moisés diante da congregação de Israel que estava no deserto há 30 dias de cruzar o Jordão. Faltava 30 dias, Rita. Depois de 40 anos de caminhada faltavam 30 dias para que o Jordão fosse cruzado. E ele vira para nós de uma forma clara e fala assim Jonathan, Re, veja. Olha o que a paraxá fala. Abre lá, capítulo 11 do livro de Deuteronômio. Devarim 11, versículo 26. Olha o que a paraxá vai falar. Vede. Hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, que hoje vos mando. A maldição se não ouvirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que não conhecestes. Ponto. Onde eu estou querendo entrar com essa questão aqui com vocês? A questão da idolatria, ela é o maior e mais problemático dos pecados existentes descritos na Torá para que faça o homem se desviar de Adonai. Por que eu digo isso a vocês? Por um motivo muito simples. Porque Adonai não aceita um amante na relação. Se eu e você somos convidados a uma íntima relação matrimonial com Adonai, nós já falamos sobre isso aqui antes, ele não aceita, Rito, uma terceira pessoa na relação. Ele não vai aceitar nada, nem ninguém, nem qualquer coisa que se intrometa no relacionamento dele com a sua criação. Por que eu estou voltando nesse ponto? Porque para ter direito a exercer a justiça contida na Torá ao tomar posse da terra, Israel precisaria estar livre do ídolo. com o ídolo na mão, Israel não seria capaz de estabelecer a Torá e estabelecer os mandamentos da forma como Israel teria que fazer. E aí eu pergunto a vocês, flagrantemente, não é do pecado de idolatria de uma imagem de escultura que eu estou falando aqui com vocês hoje. porque o pecado de imagem de escultura, Rita, você ter Nossa Senhora, São João, Santo Antônio, você ter Buda, você ter Shira, Chakra, você ter qualquer um desses deuses estranhos que as nações contemplam, eu acho que minimamente para nós já é grosseiro isso daí. Eu não preciso chegar, Jonathan, para você e falar assim, Jonathan, a Maria não pode ser reverenciada porque ela é só uma mulher. Eu não tenho mais espaço para isso em quem já teve contato com a palavra de Adonai e conversa com Adonai, ora Adonai e vislumbra a palavra. Adonai começa a nos colocar num aperto um pouquinho maior porque ele está dizendo, eis que eu ponho diante de vós, vede, a bênção e a maldição. A primeira coisa que a palavra re ela traz para nós de entendimento é o seguinte, é para todos. Porque muitas vezes o Shema Israel ouvir Adonai pode ser um pouco mais subjetivo, abstrato do que ver. Não existe um sentido no nosso corpo mais requerido por nós do que a visão. Vocês concordam com isso? O sujeito que não ouve, ele anda para todo quanto é lado. O sujeito que perdeu o paladar ou o olfato, ele faz todas as coisas praticamente. Agora o indivíduo que perdeu a visão, ele é o indivíduo mais ilimitado do ponto de vista dos cinco sentidos, porque já está provado até cientificamente que mais de 50% dos nossos sentidos são tomados pela visão. Tanto é que quando o indivíduo se torna cego, ele normalmente se torna um grande músico, ele se torna um grande provador de alimentos, porque ele aguça outros sentidos menos usados. Só que Adonai está chegando para aquele povo todo ali no deserto e está dizendo assim, veja, é para que ninguém, Jonathan, tenha desculpa de dizer que não é capaz de ver o que Adonai está colocando. E Adonai está dizendo, é a bênção ou é a maldição? Só que nós precisamos entender isso de uma forma mais intrínseca naquilo que diz respeito a ver. Porque se nós olharmos o verbo ver, muitas vezes eu vou perguntar aqui, Marcelo, qual é a primeira coisa que você está vendo na sua frente aqui agora? Simone? Vovó? Ângelo? O que você vê na sua frente aqui agora? Pois é, o verbo ver em hebraico da raiz re, ele não tem como sentido principal na sua aplicação bíblica o ato de enxergar aquilo que está à sua frente, mas enxergar-se a si mesmo na situação. Olha que diferença. Eu viro para o Ângelo e falo assim, Ângelo, o que você está vendo agora? O Ângelo fala assim, eu estou me vendo nesta situação. É um exercício, porque o normal é nós dizermos aquilo que está diante dos nossos olhos. O que é que Moisés está trazendo para a nação de Israel com a paraxavê? Traga para diante de você o pecado que te leva à bênção ou te leva à maldição. Traga para o seu campo visual aquilo que te impede de aderir à vida e te rende à morte. Ele traz tudo. Isso. Ele está te dando todas as condições para aderir à vida e não querer à morte. Porque se nós olharmos dentro de um contexto de Torá, o livre-arbítrio morre a partir do momento que nós dizemos sim a Adonai. O livre-arbítrio fica para trás, porque nós já não somos mais guiados pela nossa decisão. Ah, sim. Perfeito. Perfeito. Ele está na transição entre dizer sim ou não a Adonai e ele está aprendendo a olhar que o livre-arbítrio dele tem que ficar para trás. Perfeito. Ele está naquela vida mundana e ele está na oportunidade de dizer sim a Adonai e deixar isso para trás. Perfeito. Mas eu estou trazendo aqui agora, eu quero ir um pouquinho além disso. Eu quero ir para aqueles que já conhecem a Torá, já estão embasados dentro de um conhecimento de que a Torá é uma realidade de justiça para nós e nós temos decisões a tomar diante disso daí. Por que eu estou colocando isso? Porque o grande problema com a idolatria é que quando nós nos colocarmos Ângelo diante da situação eu vou ver o ídolo dentro de mim e não o ídolo dela, não o ídolo da Dona Eudesi, o ídolo de todos vocês eu posso facilmente identificar. Eu vou visitar você na sua casa, eu posso conhecer se o seu pai é o seu ídolo, se sua mãe é o seu ídolo. Numa breve conversa nós começamos a ver qual é a base estrutural da vida de cada um. o difícil sou eu mesmo é como se eu estivesse saindo do meu corpo e me vendo dentro da situação. É isso que a paraxarê ela traz para nós. Porque ela vai invocar a necessidade de nós olharmos para o pecado existente dentro de nós. Por que? Pois não. Perfeito. Isso aí. Por isso que nós vamos compreender que o exercício da justiça proposto pela Torá porque nós vamos começar a ver que a paraxar agora vai começar a tratar de julgamentos. Só julga uma situação quem está isento do pecado o qual está julgando. Como é que eu vou julgar a idolatria na sua vida se eu ainda sou um refém do ídolo? Por isso que eu quero tocar nesse assunto do ídolo com vocês de forma muito peculiar. Porque o maior ídolo ele vive escondido dentro do nosso coração. Davi já fala isso no Salmo 51 de forma franca quando ele confessa o pecado de adultério dele. Nós vimos semana passada Jeremias falando tirar o prepúcio dos vossos corações ou seja, aquilo que nos encobre está dentro de nós. Então a primeira coisa é eu parar de olhar para o pecado dele e começar a olhar para o meu. Mas quando nós estamos em assembleia é necessário fazer aquilo que foi feito aqui hoje pela manhã. Porque muitas vezes o pecado de um indivíduo ele é passível de contaminação a uma assembleia inteira. É aí que eu quero tocar nesse assunto com vocês. O Jadir há um tempo atrás me pediu assim ele falou Léo toda vez que eu tiver uma dúvida uma dificuldade com alguma questão eu vou vir e vou perguntar para você porque eu estou começando a caminhar e eu quero aprender. Eu falei Jadir você está correto porque eu faço assim todo mundo que tem um mínimo de responsabilidade diante de Adonai quando não sabe algo Rita busca conhecer para poder compreender então você vai alguém e procura alguém e pede ajuda a esse alguém olha eu não estou entendendo esse versículo bíblico mas você também constrói uma vida de intimidade de oração com Adonai para que você vá sendo ensinado pelo espírito de Elohim então nós temos que saber lidar com a questão individual e com a questão coletiva mas o grande problema dos dias de hoje é que as pessoas Rita cada dia mais estão abandonando o cristianismo dentro das próprias congregações denominacionais seja católico presbiteriano adventista batista o espírito de Elohim incomoda a pessoa Rita ali essa pessoa ela começa a enxergar nas escrituras que o Shabat é uma realidade que Yeshua não é Deus ele é o Messias que não existe trindade e ele começa a ser atraído para Adonai o problema é que enquanto o indivíduo está nessa fase ele vai muito bem obrigado Rita mas quando ele se depara com a realidade do retorno em meio a uma comunidade que se propõe retornar ele começa a observar situações que são extremamente perigosas presta atenção nisso e a Parashah ela vai Rita levar a cada um de nós a compreender qual é o maior risco dentro de um relacionamento coletivo com a questão do ídolo vira a página da bíblia e vai no capítulo 13 por gentileza Deuteronômio Devarim capítulo 13 dentro da Parashah presta atenção nisso aqui nós temos que ter maturidade por quê? porque hoje é dia 30 do mês de ave ao pôr do sol de hoje Rita nós estamos dentro do primeiro dia de Elu e eu vou entrar nessa questão do mês de Elu com vocês nós não podemos passar o mês de Elu sem confessar o pecado da idolatria que existe dentro de nós é a mesma idolatria que a pastora Sandra confessou aqui hoje de manhã quando ela disse que ocultou por ignorância quando ela consentiu porque o ídolo nos impede de estabelecer a justiça pensa aqui comigo ela tocou no assunto de pedofilia não foi isso que ela tocou aqui hoje de manhã ela falou sobre prostituição falou de pedofilia falou de coisas que ocorrem dentro de um lar que muitas vezes são ocultadas ela falou isso aqui abertamente pensa comigo aqui eu tenho a minha esposa eu tenho dois filhos eu como homem assedio sexualmente a minha filha dentro de casa a minha esposa sabe que eu fiz isso e ela não consente o maior problema não é o medo porque se essa pessoa que está ao lado ela tem uma vida em linha com a dona e não tem ídolo no seu coração ela pega o marido ela denuncia o marido para a polícia e ele vai responder diante das autoridades a respeito disso daí porque se o marido for um ídolo para a esposa a esposa não vai conseguir entregar o ídolo nas mãos da justiça que tem que ser entregue é por isso que eu disse Rita que o ídolo nos impede de estabelecer a justiça quanto tempo nós existimos? 30 anos quando foi que ele nos deu um trabalho de sedacar sério com alcance público trazendo sobre a casa respeito para que possa ser um trabalho de justiça social sério Rita você que está há 30 anos me responde há 3 anos atrás quando foi fundada a associação mas qual foi o evento ao longo de quase 30 anos que a casa precisou enfrentar para que ela tivesse a autoridade de estabelecer a justiça social diz para mim julgar o ídolo existente que tinha aqui dentro e você sabe qual foi o nome do ídolo que havia? eu não vou nem falar Rita fala para mim qual era o nome do ídolo que tinha aqui dentro eu vou falar então está bom a Rita sabe ela fica com vergonha de falar nós idolatrávamos o próprio povo judeu falando abertamente nós tínhamos a nação de Israel e o próprio povo judeu como um ídolo para nós e nós estávamos nos perdendo porque o ídolo ele não nos leva à presença de Adonai mas Leonardo isso parece uma loucura eu venho do mundo cristão eu confessava uma fé que não é da bíblia eu olhava a Yeshua Hamashia como Deus e ele não é Deus era o domingo no lugar do sábado se a própria nação de Israel é quem preservou esse ensino da Torá para que hoje eu pudesse estar sendo resgatado como é que a própria nação de Israel e o povo judeu se faz ídolo para nós quando nós consentimos com os pecados que eles trazem sobre eles a Torá não tem pecado mas o homem tem e aqui dentro passaram inúmeros que foram seduzidos por este ídolo e hoje deixaram Yeshua Hamashia e estão com suas vidas aí ó perdidas diante de Adonai sabe por quê? porque o ídolo te sustenta durante um tempo depois ele te abandona e quando ele te abandona você não consegue ou raramente você consegue retornar ao ponto onde você pecou eu estou falando Rita bem preto no branco porque em algumas horas nós estamos dentro do mês de Elu e o mês de Elu é o tempo restante que nós temos para renovar um ciclo diante de Adonai onde nós vamos ser levados a um tribunal para juízo e julgamento Ros Rachaná e Yom Kippur então não dá para ter Rita meias palavras nessa hora enquanto o ídolo estiver dentro de nós nós seremos incapazes de julgar as questões de justiça a qual Adonai traz para nós porque você vai ver que quando ele estabelecer os líderes chamados Shofetim os juízes ou policiais sobre a nação você vai ver que ele vai estabelecer Rita critérios que reunidos vai dizer assim ele não é um idólatra porque se tiver sobre ele um ídolo que não seja Adonai ele vai perverter a justiça da Torá na hora de olhar uma causa entre as duas pessoas você quer ver um homem que soube fazer isso Rita com primazia tem vários na Bíblia mas eu estou com essa palavra no meu coração tem duas semanas quando Salomão acaba de se assentar no trono ele recebe duas mulheres que viviam debaixo do mesmo teto alegando serem mães do mesmo filho duas mulheres segundo o reis capítulo acho que 5, 4 por ali quando ele está assumindo o trono de Israel Davi passa a autoridade a Salomão Salomão ora Adonai e pede sabedoria dito e feito a sabedoria dele foi colocada à prova Rita logo em seguida que ele recebeu de Adonai sabedoria duas mulheres habitavam na mesma casa estavam grávidas no mesmo tempo e deram a luz no mesmo período uma perde o filho no parto e a outra mantém o filho vivo a que perdeu o filho no parto alegou que era dona era mãe da criança que viveu ou seja duas mães lutando pelo mesmo filho olha a situação hoje você pode falar assim ah Leonardo é só levar pro teste DNA que resolve tudo bem naquela época não tinha teste DNA mas veja a situação isso é trazido diante de Salomão e Salomão olha pra uma mãe Salomão olha pra outra e o neném não tem cara de ninguém como é que eu vou decidir isso? as duas com seio cheio de leite Rita pra dar as duas em período pós-parto ou seja fisicamente se você fosse examinar eram duas mulheres aptas a amamentação e aí? com a sabedoria divina longe do ídolo que Salomão foi cair no ídolo depois quando ele se envolve com as mulheres e aí ele escreve o compêndio de que no final de tudo é vaidade mas ele cai no 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 laço do ídolo Rita depois ele inicia o reinado dele como um homem íntegro diante de Adonai qual foi a solução que ele deu? falou assim as duas são a mãe né? então tá bom pega uma espada corta a criança ao meio e dá uma metade pra cada mãe a verdadeira mãe gritou e falou senhor meu ele não é meu filho dá a outra porque ele amava ela amava aquele filho de tal maneira a ponto de abrir mão e renunciar dele para que ele vivesse mesmo que sobre os cuidados de uma mulher que não era sua mãe do ponto de vista da mulher a gente pode discorrer sobre o amor incondicional aqui falar dois dias aqui até a língua cair mas sobre a postura de Salomão ele só teve capacidade de julgar esta questão desta forma porque Wagner ele não tinha comprometimento com o ídolo ele tinha compromisso com a verdade e a justiça contidos na Torá e aí ele pôde botar a vida de um ser inocente em risco Wagner para estabelecimento de justiça porque ele sabia que Adonai seria por por ele agora se ele fosse um homem idólatra Rita aquela criança provavelmente ou teria sido cortada ao meio ou teria caído na mão de uma mãe que não era a verdadeira mãe eu acredito que ele teria cortado a criança ao meio talvez ele não tivesse a sabedoria Wagner de nem colocar as duas mulheres diante dessa situação por que eu estou dizendo isso a vocês porque o capítulo 12 13 vamos lá agora ele diz assim precauções contra a idolatria o título da minha bíblia está assim mas na verdade aqui ele está ensinando a minha você a julgar Rita aquele que serve Adonai do que não serve Adonai porque uma pessoa pode chegar para você e falar assim eu tenho uma palavra de Adonai para você como é que você vai negar e dizer se aquela palavra vem ou não da parte de Adonai isso é o primeiro problema você sabe qual que é o segundo problema Rita é se você souber discernir mal a questão se você não souber discernir isso daí a luz do espírito você está fadado a fazer daquela pessoa um ídolo na sua vida sabe por que? porque Adonai não vai trazer diante de você uma pessoa limpa de pecado se Adonai usar alguém para falar com você você tem que ter a ciência de que a força que aquelas palavras tem para se cumprir na sua vida vem da parte de Adonai e não é da boca do indivíduo porque a nossa tendência é a gente se familiarizar com quem nos deu uma palavra e eu começar a fazer dessa pessoa um oráculo de verdade para mim e você sabe quem mais se coloca exposto a isso daí quem está fazendo serviço aqui sabe por que? porque se eu começar a chegar aqui para vocês e eu começar a fazer assim se você for a Israel você vai ver um monte fazendo serviço assim mas vocês vão olhar para o Leonardo vão achar bonito o que o Leonardo está fazendo e aí Rita vão começar a fazer o que? a copiar e aí o Leonardo é um adulto e vocês não sabem o Leonardo tem uma vida dupla e vocês não sabem porque vocês não conhecem a minha vida o Leonardo está pegando pregação pronta na internet e vindo encher linguiça na orelha de vocês aqui como é que vocês vão julgar isso daí? por isso que a Bíblia diz que a condenação sobre os pastores e os mestres que são aqueles que ensinam o povo ela vai ser a mais severa contida na palavra de Adonai segundo a palavra de Adonai ela é tão dura quanto o feiticeiro porque ele diz que o mau mestre o mau professor o mau pastor ele tem força de ser feiticeiro sobre a vida do rebanho aí eu pergunto a vocês como é que vocês vão fazer para diferenciar as coisas? eu vou vir aqui eu vou ver o Leonardo botando o que pá na cabeça mas vou ver o Ulisses não botando eu vou ver a Rita cobrindo a cabeça com um lenço a outra com chapéu eu vou usar a roupa para baixo do joelho mas eu vou usar camisetinha com o braço de fora como é que vocês vão julgar isso na vida de vocês? você sabe o que que 90% faz Rita? escolhe uma linha da tradição judaica e segue aí você deixa de aplicar misericórdia e justiça sobre aqueles que precisam de uma vida guiada pelo Espírito presta atenção nisso que eu estou falando com vocês nós vamos entrar no mês de Elu Jadir depois eu te explico o que eu ia te falar que eu prometia falar com o Jadir mas eu não falei mas eu vou dar um exemplo clássico aqui quer ver um exemplo clássico? você vem fazer um serviço na casa de Adonai aí você em vez de se preocupar primariamente em fazer o que a paraxá re está dizendo para você fazer e olhar para dentro de você e dizer Adonai meus problemas estão aqui com ou sem quipá com ou sem talite com ou sem a cabeça coberta não que isso seja desprezível mas eu estou colocando uma escala de o que é primordial é a sua honestidade de confessar os seus e os meus pecados diante de Adonai com clareza pecado tem nome a Torá relata tudo que é pecado se é prostituição é prostituição se é adultério é adultério se é mentira é mentira não tem como suavizar o problema aí eu viro para vocês e digo assim tudo aquilo que eu disser e se cumprir na sua vida é porque Adonai permitiu se cumprir na sua vida isso significa que eu falei pela boca de Adonai a maioria aqui já viveu uma vida nesses moldes aí a gente começa a botar assim a pessoa num patamar aqui na casa os homens eles observam se tem que deixar a barba crescer se não tem que deixar se tem que usar o talite até o pé no meio do quadril ou só cobrir o ombro as mulheres observam o vestuário e a postura das outras então você começa a formar uma coisa chamada modelo Rita e modelo se torna um ídolo sendo que eu e você temos que dar contas diante de Adonai do pecado que está diante de mim mas não na vida do outro na minha própria vida olha o que a paraxá diz a respeito disso quando Deuteronômio 13 1 quando um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado e disser vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador o eterno vosso Elohim vos prova para saber se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma andareis após o eterno vosso Elohim e a ele temereis os seus mandamentos guardareis a sua voz ouvireis e a ele servireis e a ele vos achegareis aquele profeta ou sonhador será morto porque falou rebeldia contra o eterno o vosso Elohim que vos tirou do Egito e vos resgatou da terra da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o eterno o vosso Elohim para andares nele assim tirareis o mal do meio de ti olha a primeira diferença pega um casal Leonardo você ora por mim porque eu quero ter filho eu estou com dificuldade de ter filho aí o Leonardo vai o Leonardo ora o casal engravido o que o Leonardo vira para o casal Rita? profeta esse é o critério? esse é o critério? esse mesmo Rita que orou por você e orou por mim e orou pelo casal para poder ter filhos ele pode ser o mesmo que vai te corromper e te conduzir após outros deuses então a Torá não te permite basear o resultado de uma oração ou de uma profecia para saber se a vida daquele indivíduo é ou não uma vida reta Balaon profetizou com belas são as suas tendas ó Jacó e as tuas moradas ó Israel a gente canta isso aqui todo o Shabat Balaon era o que? feiti ser ele adorava todos os deuses o problema é que nos dias atuais essa questão ela entra muito sutil e nós vamos ver que a Brita Radachá vai nos ajudar muito bem a contextualizar isso aqui você sabe como é que entra sutil? vou explicar para vocês eu estou aqui fazendo o serviço Baru Atadonai Eloheinu Mele Haulam Boreperi Hagafem Bishem Yeshua Hamashia Amém eu dei a benção do vinho a benção do vinho Rita está contida na Bíblia Sagrada tem algum lugar na Bíblia dizendo para você dar benção no vinho mas a gente dá por que que a gente dá se não está na Bíblia? porque os nossos pais os judeus à medida que foram tendo intimidade com o mandamento foram compreendendo por meio do eterno e das escrituras de que cada momento onde você se apresenta diante de Adonai ele precisa ser santificado ok então ele entra como uma tradição dos pais para nós mas que ela é uma boa tradição porque eu poderia chegar aqui pegar o suco e eu não separo aquele momento entre um momento santo de um momento comum essa é a intenção por trás da benção mas aí eu vou um pouco mais a frente eu tomo a benção e eu digo assim Le Hai a vida e aí como é que eu vou começar a dosar até onde eu devo e até onde eu não devo ir mas o problema é que o Leonardo veio aqui na frente vocês olham para o Leonardo ah o menino direito não sei o que ensina a palavra parará e o Leonardo vem e faz Le Hai você sabe o que vai acontecer na semana seguinte quando o Wagner vier fazer aqui o que você vai fazer Wagner se você tiver por mim uma estima muito maior do que você deve ter você vai falar Le Hai você vai botar o talit na cabeça e por aí vai devagarinho o que era para ser uma boa tradição que é trazida para nós ela vai nos desviar do foco da Torá porque nós vamos estar tão preocupados Rita com essas mínimas coisas que o mais importante que é saber o que significa tomar o cálice ficou para trás e eu faço como uma mera repetição mas porque eu olhei para alguém o qual eu admirei o qual eu gostei e o qual no meu conceito é uma pessoa boa para que eu siga eu estou falando de mim aqui para vocês poderem ficar bem tranquilo com isso para não ter que usar o exemplo de ninguém agora eu vou contar uma coisa para vocês segundo Tessalonicenses abre lá por gentileza porque eu não vou falar da minha boca eu vou falar daquilo que a própria palavra de Adonai ela nos ensina abre lá em segundo Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 ao verso 17 todo mundo conhece esse texto agora olha ele dentro do contexto da Torá em cima do que é a idolatria oculta no nosso coração e observa o que que Paulo está ensinando aos Tessalonicenses aqui se não é a pura Torá livre do ídolo presta atenção devemos porém sempre dar graças a Elohim por vós irmãos amados pelo eterno então havia uma relação de amor Wagner você me ama e eu amo você nós não estamos falando Rita de uma situação onde é indiferente a relação por isso que eu disse é no meio comunitário que nós vivemos presta atenção porque Elohim vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do espírito e adesão na verdade para que também vos chamou pelo nosso ensino a fim de alcançar desaglória de nosso Adon Yeshua Hamashia presta atenção assim pois irmãos permanecei firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas seja por palavra e seja por epístola nossa os tessalonicenses eram gentios que vieram de um mundo como nós longe de Adonais sem os conceitos da Torá e estavam sendo ensinados a respeito do mandamento mas Paulo aqui está dizendo para eles guardarem bem as tradições que lhes foram ensinadas Paulo sabia que dentro do mundo judaico farisaico da época havia boas e más tradições então ele tem o cuidado de ensinar aquelas Jonathan que manteria o povo firme na Torá então não foi qualquer tradições porque senão ele teria dito assim observai todas as tradições ele diz aquela que vos foi ensinada Paulo aqui já estava prevendo Rita o risco deles abusarem no excesso de tradição como ele um dia foi vocês lembram que tem uma carta que ele diz assim porque eu que muito excedia em judaísmo o que é exceder em judaísmo é exceder naquelas questões da tradição porque na Torá você não se excede nunca porque nunca é suficiente guardar mandamento quanto mais a gente guarda mais precisa guardar mas na tradição se você for aos excessos da tradição você vai começar a ver que você vai focar a tradição e esquecer o mandamento presta bem atenção nisso aí você sabe onde é que Paulo se respalda para fazer isso aqui na única pessoa apta a ser respaldada quem é Yeshua Ramashi se eu e você tivermos os nossos olhos voltados para qualquer outro mestre ou qualquer outro rabino ou qualquer outro teólogo ou qualquer outro roche que não seja Yeshua ou Messias nós estamos fadados a cair no pecado da fraqueza que aquela pessoa tem sabe por que? porque o único que viveu na carne e não pecou foi Yeshua Ramashi em todo o tempo o único homem sobre a face da terra que deu glórias a Elohim do primeiro ao seu último dia de vida foi Yeshua Ramashi Moisés pecou Abraão pecou Isaac pecou toda e qualquer pessoa que nós formos colocar como o molde perfeito para nós seguirmos nós estamos atribuindo a essa pessoa uma estatura de Elohim para ele vocês conhecem um salmo que diz assim vós sois deuses vós sois todos filhos do altíssimo quem que falou isso? quem? fala alto Davi Davi estava sendo irônico e sátiro porque ele olhava para aqueles que o ouviu e sabia o que eles faziam deles mesmos deuses para se e não olhavam para Adonai e Yeshua em todo tempo teve o papel de trazer para ele a atenção com o seu ensino com os milagres que ele realizava mas ele quando vinham a ele ele apontava o pai eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não através de mim ele se botava com uma ponte para nós caminharmos em cima para nós chegarmos ao pai e ele não trouxe para ele a glória de ser o pai não tem um versículo na bíblia que sustente algo contrário a isso aí você vê Moisés aqui dizendo assim cuidado com aquele que profetizar diante de vós e mesmo que aquilo aconteça e ele te diga que você tem que adorar outros deuses tal homem é feiticeiro Moisés já advertiu então eu vou falar de uma forma bem grosseira eu fui na igreja o pastor orou por mim eu ganhei o carro que eu queria ótimo você ganhou o carro mas a bíblia está dizendo lá no deuteronômio que Moisés já avisou a não sei quantos mil anos atrás que Adonai vai te permitir teu carro para provar se o seu e o meu coração seguem apenas Adonai mas no fundo no fundo você vai dar glórias vai ganhar o pastor que orou por você e você ganhou o carro não vai dar glórias Adonai essa é a premissa para nós compreendermos o que nós oramos todo santo dia não adianta eu ficar repetindo igual um papagaio o Shema Israel virado para as bandas de Jerusalém se na hora de botar em prática na minha vida a ausência do ídolo Rita eu sou incapaz de conseguir fazer isso porque eu coloco sempre alguém ou alguma coisa à frente de Adonai cuidado com isso o mês de Elu vai vir aí para que nós tenhamos 40 dias porque nós vamos ter 30 dias de Elu e 10 dias até Yom Kippur para nós termos essa questão sanada na nossa vida para o próximo ciclo senão nós não vamos sair do Lama Sal que nós estamos mas Leonardo como é que você tem a ousadia de abrir a boca para falar de uma tradição judaica sabe por quê? porque eu não sou mais conhecedor ou menos conhecedor que qualquer um de vocês da tradição eu pouco me atento a isso daí mas uma coisa eu quero dizer a vocês toda vez que eu tenho uma dúvida Jonathan se a tradição ela vai trazer Rita algo para mim de bom ou de ruim você sabe onde eu vou? eu vou no Machia porque se o Machia fez eu vou imitar o Machia ou pelo menos vou tentar agora se o Machia Rita não me deixou claro a respeito disso eu dou um passo atrás e eu aguardo de Adonai se isso é ou não algo benéfico para a minha vida eu não estou dizendo que não seja mas eu estou dizendo que porque se eu for olhar e Exua com o celular eu não sei né porque na época não tinha celular eu vou dizer assim bom não dá para olhar para o Machia mas você pode dar um passo atrás e aguardar Adonai falar com você se o celular se tornou um ídolo para você ou não você não precisa meter a cara e se afundar no celular onde é que eu vou dizer isso a vocês Paulo está dizendo aqui cadê olha o verso 16 né lá segundo Tessalonicenses capítulo 2 e o próprio nosso Adon Yeshua Ramashia e nosso Elohim e Pai que nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e palavra o que que Paulo traz Paulo no início diz assim atenta para as boas tradições que eu ensinei mas aguarde e aposte no espírito de Elohim e no exemplo de Yeshua Ramashia para que o coração de vocês seja consolado Paulo não traz sobre ele Ângelo a responsabilidade de dizer assim eu ensinei o que é bom e eu não ensinei o que é mal ele só diz assim eu tenho certeza Rita que eu vos ensinei boas tradições mas quem vai reger isso na vida de vocês é o espírito de Adonai que vem como consolador na ausência do Mashiach não é isso que nós acabamos de ler aqui agora o problema é que é mais fácil eu viver pautado no que ela faz do que eu construir a minha própria relação com Adonai você sabe por que? porque a minha relação com Adonai ela vai custar de mim Shaharit Arvit Minha Shabbat Lua Nova festas e morte da natureza pecaminosa que existe dentro de mim isso custa muito entendam o que eu estou dizendo a vocês o custo disso é muito alto a nossa tendência é querer nos apoiar no caminho mais fácil aí eu olho para o Wagner e o caminho fácil é seguir o Wagner fala Ângelo por favor pode falar minha irmã em segundo terça alonicenses perfeito ele traz para você a responsabilidade de julgar se é bom ou se é mal porque ele Paulo está partindo do preceito de que você está ciente de que cada um tem a responsabilidade de construir um relacionamento com Adonai porque senão vai ter sempre a figura do líder Rita como a referência meus irmãos com todo o conhecimento que o povo judeu tem de Torá se Moisés tivesse morrido e eles tivessem feito um túmulo para Moisés teria peregrinação para subir e adorar o túmulo de Moisés o túmulo de Abraão Isaac Jacó Raquel Rebeca e Sara você sabe qual foi a solução que Adonai deu para isso onde é que eles estão enterrados na terra de Israel certo como é que é o nome do local que eles foram enterrados como o campo de Maquipela que fica onde Israel ok mas onde é o campo de Maquipela nos dias atuais onde é que é não não senhora Hebron a cidade onde os reis eram outorgados reis eram ungidos reis é o símbolo da autoridade política administrativa de Israel sabe onde que Hebron está hoje Rita na mão dos palestinos sabe o que eles construíram em cima do túmulo deles uma mesquita Baruch Hashem isso poupa Israel Rita de pecar contra Adonai peregrinando ao túmulo de Abraão Isaac e Jacó você acha que eu não ia lá visitar se eu não fosse Israel opa claro que eu ia seja honesto com vocês mesmo seja honesto com vocês você iria Rita ao túmulo de Abraão Isaac e Jacó e ainda ia carregar uma pedra se achasse lá de cima e botar no bolso não ia? permissão permissão de Adonai para que o povo não pegue Adonai ele zela por essa questão da idolatria de uma forma que nós precisamos começar a compreender isso definitivamente gente diz o livro de Judas porque na Torá não diz o que aconteceu com Moisés o livro de Judas no novo testamento Judas era um judeu ele usa as bases da Torá Oral do Talmud e da Mishnah para falar que o corpo de Moisés foi disputado entre anjos e demônios ele não inventou isso da cabeça dele não ele está falando pautado na Torá Oral vai lá ler o Talmud que está lá gente Adonai zela pela relação íntima do homem com ele ele não aceita uma terceira pessoa sabe onde é que está o problema? nas pequenas coisas Richard você lembra que eu falei do Lehai aqui agora? você sabe onde que nasceu o Lehai? agora eu vou te explicar o que você me perguntou por isso que eu falei que eu tinha que conversar com você lembra que você me perguntou isso há um tempo atrás? você sabe onde que nasce Rita? pegar a taça de vinho Lehai está na Torá Oral no tratado da Mishnah eu posso dizer a vocês até qual o tratado qual o capítulo e qual a página porque eu fui atrás disso para exemplificar aqui hoje quando o indivíduo pega e fala Lehai significa a vida mas não nasceu dessa forma você sabia disso Rita? não não nasceu assim não isso nasceu diante de duas situações fúnebres um rabino do passado mediante a morte sumária de prisioneiros de prisioneiros condenados a morte ele se sensibilizou com a situação dos prisioneiros ele ergue e lembra de que eles seriam condenados a morte aí ele diz e a vida porque ele tinha noção de que a verdadeira vida começa a partir da morte só que os judeus nos tempos modernos adaptaram a benção Lehai para situações festivas nasce uma criança Lehai toma a taça do Kiddush Lehai faz um bar mitzvah Lehai casamento Lehai não foi isso que o rabino colocou no tratado que ele participou para escrever lá no passado eu vou explicar para você qual é o problema e Yeshua não se identificou com o Lehai aí que eu falei porque pode ser uma coisa pessoal do Leonardo olhar assim e falar Jonathan eu não acho bacana o Jonathan fala poxa mas eu acho legal a vida você sabe por que? porque quando nós saudamos a vida nós estamos querendo celebrar uma vida que nós não temos já viu? quando você está no bar o pessoal pega a cerveja e fala saúde não é assim? é a mesma coisa todos estão desejando ter vida agora abre lá no livro de Mateus rapidinho eu vou trabalhar a Brita Radachá daqui a pouquinho Mateus capítulo 20 calma que eu acho aqui Mateus capítulo 26 pode ser Marcos capítulo 14 Lucas capítulo 22 mas nós vamos em Mateus aqui eu acabei de dizer que o Rabino em virtude de uma situação de iminente morte ele faz isso daí aí depois é transformado numa saudação gloriosa pela vida vamos ver vamos ver o que que Exua fala disso aqui verso 17 Mateus 26 17 no primeiro dia da festa dos pães sem fermento os discípulos se aproximaram de Exua e lhe perguntaram onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa então era uma cerimônia onde o Kidush que era tomar o suco e comer o pão era realizado alguém tem alguma dúvida disso aqui? na Páscoa não tem a taça de vinho e o pão para comer? ok a gente já aprendeu esse ano que não era Santa Ceia que isso era uma conduta judaica para todas as cerimônias que envolviam uma refeição ok olha lá é Páscoa não é assim um feriado municipal é Páscoa abertura do ciclo festivo do ano judaico aí nós vamos descendo um pouquinho para adiantar a leitura ele diz assim verso 20 chegada a tarde assentou-se a mesa com os doze eles estavam numa cerimônia de santificação enquanto comiam disse-lhes em verdade vos digo que um de vós me trairá eles se entristecem muito começaram um por um a perguntar-se por acaso sou eu Adon? todo mundo começa a querer saber se é o responsável pela traição do machia mas olha qual que vai ser a preocupação do machia respondeu o que come comigo no mesmo prato esse me trairá em verdade o filho do homem vai como a cerca dele está escrito mas ai daquele por quem o filho do homem é traído melhor seria se não tivesse nascido então perguntou-lhe Judas o que o traía por acaso sou eu mestre respondeu Yeshua tu dissestes enquanto comiam Yeshua tomou o pão abençoou partiu aos discípulos e disse tomai e comei isto é o meu corpo o que ele fez Baru Atadonai Elohein no Mele Haulam Hamot Lehem Minhar ele deu a benção do pão então a benção do pão que não está contido no compêndio da Torá como uma premissa obrigatória e Yeshua disse que era algo bom porque ele abençoou ok então nós tocamos num lado onde Yeshua mostra parte da tradição que ele considerou boa ok tudo bem continua o texto verso 27 então ele tomou o cálice e tendo dado graças Baru Atadonai Elohein no Mele Haulam Bore Peri Hagafem ele abençoou o vinho então ele considera que a benção do vinho é uma benção boa é uma boa tradição que nós trazemos para sabermos santificar o momento que nós estamos fazendo agora olha agora bebei dele todos ele isenta alguém de beber o cálice todos isso ecoa no nosso ouvido que a ordem de Yeshua de beber o cálice é para os dias de hoje ok vamos lá então isto é o meu sangue o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para perdão de pecados e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu pai e Yeshua trouxe o conceito de tomar o vinho à mesa santificando o momento do Kiddush como algo Rita sugestivo de um momento de luto porque ele sabia que para alcançar a verdadeira vida precisaria primeiro morrer eu não posso celebrar uma vida a qual eu não me permiti morrer para mim mesmo primeiro se o ídolo dentro de mim Rita não morreu eu não tenho condições de celebrar uma vida a qual eu não vou ter direito porque o primeiro mandamento contido no decálogo é não terás outros deuses sobre ti só um pouquinho vou complementar Marcelo eu não estou dizendo aqui que este momento santificado por Yeshua Yeshua ele deva ser encarado apenas como uma celebração rumo à morte não mas a primazia do cálice é o símbolo da entrega do homem à vida carnal para que ele assuma uma vida totalmente espiritual quando ele terá direito à ressurreição dos mortos aonde que eu me baseio para falar nisso quando Yeshua vai orar por ele mesmo tem uma frase que ele diz assim pai se possível passa de mim esse cálice ele sabia o peso que tinha tomar aquele cálice porque significaria a morte física dele e mesmo sem ter pecados ele era um homem sujeito a sentimentos como eu e você somos ele não encarou o tomar do cálice Marcelo como lehai a vida ele sabia que ele primeiro precisaria vencer a morte para alcançar a vida o conceito que Yeshua traz para nós deste momento é um momento onde nós temos que vislumbrar o mesmo derramamento de sangue que ele se deu por nós na nossa vida pessoal quando nós deixamos de lado Marcelo o eu que existe dentro de nós como é minha irmã que eu vou celebrar a vida se eu ainda não fiz morrer isso dentro de mim Moisés sobe em luto para morrer ok 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 pra todos toma o que que você não toma você não quer morrer ninguém pergunta mostra isso ele usa esse exemplo clássico da taça aquele que não se esvaziar de si mesmo não vai conseguir me acompanhar porque o ritmo é rigoroso isso e Paulo e Paulo vai falar examina-te a ti mesmo se você está rápido aí eu pergunto pra você como é que eu vou salvar o lehai eu não estou criticando o que ele está fazendo ou deixando de fazer eu só estou querendo dizer a vocês que do mesmo jeito que eu mostrei aqui em chuva que eu abenço do pão e do vinho ele não disse lehai porque ele sabe rito quanto custa alcançar a vida e essa vida ela vai ser celebrada Daniel após a ressurreição dos mortos antes não por que que antes a gente não pode celebrar Daniel por que? por causa do pecado mas por que que eu não posso celebrar antes porque diz a palavra de Adonai que todos passarão pelo juízo de Adonai como é Marcelo que eu vou me intitular lehai a vida se eu não passei pelo tribunal dos juízes que é a próxima paraxá que nós vamos estudar e Adonai me aprovou como é Angelo que eu vou celebrar ah Leonardo mas eu tenho fé o Brasil inteiro tem fé se você perguntar para 10 brasileiros 9 tem fé estou errado rito a certeza de que nós vamos celebrar a vida é quando nós fizermos parte da ressurreição dos mortos aí eu disse a vocês porque nós estamos entrando no mês de Elu mas antes de entrar na questão do mês de Elu para eu encerrar com vocês vai na Brita Radachá lá em 1 João para vocês verem o apóstolo João ensinando estas mesmas coisas de olhar apenas para Yeshua como exemplo e modelo de vida para nós seguirmos eu acabei de mostrar duas tradições que Yeshua seguiu e uma tradição que Yeshua não seguiu que ele não estabeleceu ora se eu tenho para mim que olhar para isso e falar assim eu vou eu não vou eu fico com o Messias o Messias não foi eu não vou ah Leonardo mas isso dá muita discussão porque a começar que o meu Messias não foi Rita eu não vou ele não celebrou a vida antes de vencer a morte agora levanta a mão aqui quem pode aqui hoje dizer que venceu a morte pode celebrar a vida levanta uma mão aqui agora eu não vou usar levantar a minha mas eu estou desafiando alguém aqui a dizer assim eu já venci a morte levanta a mão então por que você está celebrando a vida se você ainda não cumpriu o seu papel de vencer a morte primeiro senta um pouquinho meu irmão igual está todo mundo sentado aqui pode perguntar não deixa a gente terminar vamos fazer uma pergunta você quer fazer uma pergunta porque eu preciso terminar aqui primeiro é uma pergunta que você quer fazer sim sim certo fala é que o meu corpo ia cair e rolar das surpresas ia parar de um jeito que o outro carro que estava dentro não apareceu todo o carro que estava dentro porque dava para o dia que ele estava dentro e não parou ia passar por cima de um motão só que antes os judeus ele não virou de volta quando ele estava em descer de um carro de outro ponto quando ainda estava os carros de um alto que bateu no universo que eu queria mas aí você não venceu a morte você ganhou a vida é diferente a morte não ele não te salvou da morte presta atenção quando o Moisés diz vede ponho diante de vós a benção a maldição a vida e a morte não é a morte física que ele está falando ele está falando de que o dia que os seus olhos se fecharem nesta vida você vai diante de um julgamento conduzido por Adonai pautado nas escrituras descritas na Torá e ele vai avaliar se você venceu o pecado ou não ali você teve um livramento de morte física concordo com você Adonai poupou a sua vida naquele momento e foi um milagre amém mas não é dessa morte que você precisa vencer que eu estou falando sabe por quê? porque quando Yeshua estava na cruz dois estavam escarnecendo dele um o reconheceu e advertiu ao outro dizendo não há pecado neste homem ele não deveria estar crucificado conosco um deles continuou escarnecendo o outro disse mestre lembra-te de mim quando estiveres na tua origem chamado de paraíso na tradução ele disse assim já já tu estarás comigo no paraíso ali ele venceu a morte o Mashiach viu nele nos últimos suspiros da vida dele que ele confessou e reconheceu os seus pecados se ele não tivesse morrido ali naquele momento meu irmão ele teria que continuar a vida dele inteirinha fazendo isso para que o Mashiach o recebesse junto a ele na eternidade essa é a diferença o seu testemunho de vida ele é algo belíssimo para nós e nós temos que valorizar muito mais do que muitas vezes nós fazemos os livramentos de vida que Adonai nos dá mas é o vencer da morte como condenação permanente sobre o homem porque eu posso ser livre de um acidente de carro e eu morrer daqui a 20 anos com os meus pecados não remidos diante de Adonai oportunidade concordo com você mas não garantir aqui ou qualquer outro lugar onde Adonai fosse manifestar mas eu estou dizendo que é uma oportunidade você mesmo disse concordo com você mas você tem que de agora em diante trabalhar para que a sua vida possa verdadeiramente ao ser encerrada Adonai o reconhecer como um que venceu a morte e isso é por meio da santificação da nossa vida à luz das escrituras é isso que eu estou tentando te explicar é muito mais do que vencer um câncer e você viver é muito mais do que você vencer uma doença que os médicos te condenaram e você viver é um ajuste de vida em santidade com Adonai nos moldes que o Mashiach vai olhar para você e falar assim vem eu te recebo como ele disse para este homem na cruz ele te permitiu estar inteiro para retornar para ele você teve uma grande oportunidade porque eu conheço muitos meu irmão que viveram estão na cama do hospital tendo que buscar esta condição da cama de um hospital entende? então isso nós temos que olhar dentro de um conceito da Torá vai lá na Brita Radachá que eu pedi a vocês e eu mesmo não fui primeiro João capítulo 4 por gentileza não há outro modelo não há outro exemplo não há outro porto seguro para nós que não seja Yeshua Hamashia quando nós tivermos essas dificuldades para isso você sabe por que? entre outras coisas porque para o Wagner o talite pode ser um problema e para mim não então Rita se eu estou botando o talite na cabeça se eu estou botando o talite no ombro se eu uso ele até o pé até a cintura para o Leonardo isso é dona Regina pode não significar muita coisa mas para o Wagner isso pode tomar uma questão gravíssima e se tornar um ídolo para o Wagner por isso que eu não tenho como Wagner você confiar na minha conduta e eu confiar na sua quando nós tivermos dúvidas a respeito das coisas que não estão totalmente esclarecidas na Torá nós temos que olhar para aquele que não errou e não pecou Yeshua o Messias não tem outra forma todo mundo que entrou nesse caminho do retorno e ó pendeu para cá e pendeu para lá hoje está desviado o Daniel eu usei ele como exemplo esses dias aqui tem o que? um mês atrás o Daniel falou assim da minha geração só tem eu e a Ruth não foi isso que você falou? Daniel é cria da casa nasceu aqui dentro quantos tinham Daniel na sua salinha de junior lá que você estudava? uns 15? não tem nenhum aqui mais ou os pais se perderam ou eles mesmos acabaram se perdendo eu já contei para vocês da minha geração esses dias eu contei aqui tem meia dúzia Rita de 40 adolescentes que tinham da minha época muitos estavam aqui até 4, 5 anos atrás e não suportaram uns foram para o cristianismo de volta não é Rita? outros se perderam dentro do mundo judaico e virou um robô que não consegue lidar com o excesso da tradição e não sabe como sair dela a Bíblia diz que um homem não pode conversar com uma mulher que não seja marido dela a Bíblia diz isso? estou perguntando Angelo para você se eu estiver conversando com a sua esposa eu estou ferindo algum mandamento da Torá? mas da tradição judaica você está dependendo da linha rabínica que você segue eu no caso no exemplo aqui e Exu conversou com a samaritana num poço e levou a salvação para ela ele quebrou uma premissa e uma tradição então ele está dizendo para mim que desde que eu não me prostitua com a samaritana em todos os aspectos da prostituição seja físico ou espiritual ele está dizendo assim vai lá e leva a salvação aqui não tem estar na praça terça-feira é como estar com essa mulher samaritana Rita conversando no poço agora não pode prostituir com ela nem assimilar os maus ensinos que ela pode te trazer você tem que levar a vida a ela agora tem certos cunhos da tradição Rita que não permite minha irmã tadinha coitada de Lorena há uns 5 5 anos atrás é 2014 2015 por aí nós fomos num congresso médico falei Lora você está acabando sua residência agora e tudo eu quero levar você num congresso médico comigo que a gente tem uma prima que mora nos Estados Unidos eu falei vamos visitá-la e vamos no congresso médico junto e nisso tem uma comunidade ortodoxa muito grande lá em Nova York onde era o congresso no Brooklyn e tinha uns fornecedores da tenda de Abraão que eu queria ir lá conhecer pra poder ter uma relação vestido de calça preta blusa branca com tzitzit naquele perfil chego eu ele me cumprimentou de judeu pra judeu tadinho de Lorena ai ele só fez assim deu um passo pra trás disse em você eu não posso encostar na lata na lata é uma boa ou é uma má tradição não sei se eu estiver diante desse problema eu vou orar eu vou buscar o consolo do espírito Rita como Paulo disse aqui em Tessalonicense e vou procurar se o Machia me deu o Wagner um exemplo pra me conduzir nessa situação agora sabe o que eu costumo fazer Wagner o que você acha Angelo você faria o que no meu lugar Lázaro e aí você já passou por isso e etc eu estou dando eu estou dando exemplo Lázaro estou dando exemplos entendeu não eu estou só querendo dizer assim esse é o seu pensamento o Angelo tem o dele o Wagner tem o dele o Daniel provavelmente vai ter o dele o que eu estou querendo dizer a vocês é que quem é confiável pra me dar essa resposta Yeshua e o espírito de Elohim pois não sentimos sua falta eu te ouvi muito sobre o testemunho do que você está em Israel você falou uma coisa que você ficou muito preocupada sobre a questão do mundo das lamentações e na qual você estava lá com o seu posicionado lá em outro setor e daqui a pouco você já estava quase lá na pia tirando o engajamento e aí eu fiquei me questionando se fosse comigo o que eu deveria fazer eu enrijeceria o meu corpo ficaria quem estiver do lado que se vive eu queria te fazer essa pergunta meu Deus ele foi se afastando foi se afastando mas quando a gente traz para os nossos dias hoje a nossa atualidade nós vemos isso também aqui dentro sim concordo com você não é o mundo da lamentação concordo com você mas a gente observa que existem essa questão não, aqui é meu espaço sim não vemos isso? com certeza todos os dias a cadeira é minha e eu? mas você sabe qual é qual é a solução para isso? nós estamos cantando a música que resolve esse problema como é que é? ele não falar por si mas tudo tudo que quiser ouvir ele dirá ele dirá tem que ter um relacionamento com a dona porque eu não vou ter resposta escrito em tudo muitas vezes eu vou precisar sair do problema mas eu tenho que saber abrir minha boca e ouvir a dona hoje quando você chamou você falou assim gente vem pra cá ficar junto porque eu digo assim eu sempre quero ficar nos extremos sim eu sei meu irmão gostava eu gostava de ficar isolado na roça que eu não via nem meus familiares você viu porque eu lembrei do seu testemunho lá no mundo da família olha lá a Brita Radachá mas isso não tem receita de bolo a tradição ela não deixa de ser uma receita de bolo que você segue ou você não segue mas pode ser que muitas vezes o espírito vai te ministrar uma postura com uma pessoa no dia mas quando você for conversar com a outra ele vai te mandar fazer um aposto como é que eu vou ter controle sobre isso me enquadrando dentro de uma tradição a tradição vai dizer você dá a mão ou você não dá ela não está prevendo dizer eu vou dar a mão pro Jonathan e não vou dar a mão pra ela esse é o grande problema a instrução que vem direto de Adonai para o homem é a instrução que vai dar ao homem condições de não errar pois não tem uma história tinha um ortodoxo que estava sendo afogado e deram a mão pra ele pra ele ser salvo e ele se recusou a pegar a mão pra pessoa porque ele era ortodoxo aí ele queria que viesse um outro judeu ortodoxo pra salvar ele exatamente olha lá 1 João capítulo 4 vamos lá pra gente poder e eu nem falei do mês de Elu em misericórdia eu falo demais vamos lá 1 João capítulo 4 mas eu prometo que eu vou falar brevemente do mês de Elu 1 João capítulo 4 amados não creais em todo espírito mas provai se os espíritos vêm de Elohim porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo João está ensinando em linha com a paraxá rei concorda? Moisés não advertiu sobre essa questão de quem é evidente de quem é profeta então tá bom nisto conheceis o espírito de Elohim todo espírito que confessa Yeshua Hamashio que Yeshua Hamashia veio em carne é de Elohim mas todo espírito que não confessa Yeshua não é de Elohim este é o espírito do anti-messias do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo filhinhos vós sois de Elohim e já os venceixes porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo eles são do mundo por isso falam do mundo e o mundo os ouve nós somos de Elohim e que Elohim conhece e nos ouve mas aquele que não é de Elohim não nos ouve nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do eu quem já nunca ouviu dizer assim eu acatei a palavra do fulano porque o fulano disse que crê em Jesus Cristo quem já nunca ouviu isso daqui na vida esse é o critério para avaliação mas aqui está dizendo que todo espírito que confessa é Yeshua e aí a Torá está dando confusão está dando problema Rita com a Torá não está né porque não pode João estar em conflito com a Torá mas eu vou querer lembrar vocês uma mesma coisa quando perguntaram Daniel os fariseus ao machia a respeito do espírito que ele lançou sobre a manada de porco você lembra daquilo? o que ele falou a respeito disso? até Satanás sabe que Yeshua é o filho de Elohim ora se o próprio Satanás confessa que Yeshua é o machia como é que fica isso aqui? aí tem um sujeito aí na internet ensinando assim pega rasga a página porque ela não se aplica a Torá já devem ter rasgado o novo testamento todinho né Rita? como é que a gente sai disso aí? com a própria palavra vamos lá vamos continuar lendo capítulo 5 do mesmo livro de 1º João todo aquele todo aquele que crê que Yeshua é o machia é nascido de Elohim e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido ou seja se eu creio que Yeshua é o Messias eu amo a Yeshua e amo aquele que enviou Yeshua que é o pai amém? ok nisto conhecemos que amamos os filhos de Elohim se amamos a Elohim e guardamos os seus mandamentos opa ele começou a dar uma dica aqui como é que nós vamos resolver o problema com esses que confessam crer em Yeshua se eles Rita creem em Yeshua e reconhecem que Yeshua exige a guarda de mandamentos e cumpre a guarda de mandamentos ele fala da parte de Adonai ele tem testemunho mediante a Torá olha a diferença que pesa o problema é a gente ficar pegando os textos picados e usando a nosso favor eu já falei isso no livro de Gálatas com vocês olha lá como é que ele fala este verso 3 é o amor de Elohim que guardamos os seus mandamentos então se eu amo Elohim eu guardo mandamento e o mandamento está contido na Torá ok e os seus mandamentos não são renosos opa opa se alguém chega para mim Jonathan e fala que para eu guardar o Shabbat eu tenho que guardar os 2.500 e não sei quantos preceitos da tradição para guardar Shabbat Rita segundo João está dizendo que o que este mandamento se tornou penoso se ele se tornou penoso ele não provém da parte de quem de Elohim porque ele está dizendo que o mandamento não é penoso vocês entendem onde a gente onde a gente cai no problema guardar Shabbat é mandamento é mas embutir 2.500 preceitos que a tradição colocou até a forma de dobrar o papel higiênico eu pergunto a vocês eu vou estar guardando o rito Shabbat ou eu vou estar preocupado em cumprir uma tradição desenvolvida pelos homens na tentativa de auxiliar a guarda do Shabbat tem uma diferença muito grande isso é tão incrível que as pessoas que não guardam que são nossos amigos olham ah você guarda Shabbat mas peraí você está usando ninho e algodão junto está lá e eles vão lá pesquisar para poder nos acusar mas aí você tem que apresentar eles a Torá de Moisés e os ensinos de Exu Hamashia para que eles entendam que a Torá não é uma letra comum qualquer o grande problema é que nós vamos ficar quer ver outra coisa Rita que já virou discussão aqui dentro qual está certo? qual está certo? vocês viram que primeiro eu fiz três para cá três para lá depois eu fiz um para cá um para lá um para cá um para lá um para cá um para lá qual está mais certo? aí vocês vão ver os rabinos discutindo você concorda Rita? que a gente não tem tempo hábil mais para isso? isso daqui é um momento de santificação diante de Adonai isso aqui não é para ser um momento desprezível mas que se torna desprezível quando nós embutimos sobre eles situações que vão fazer o ser humano desviar do propósito qual ele está fazendo porque se eu ficar na discussão se é três para cá três para lá um para cá um para lá um para cá um para lá um para cá um para lá eu esqueci que eu preciso me purificar para estar diante da presença de Adonai o que eu não posso é dizer assim Jonathan o certo é fazer três para lá e depois três para cá mas também não posso fazer daquilo Rita chocarrice para ficar brincando como se aquilo ali fosse um caneco d'água que eu estou jogando na minha casa para esquentar água para o neném dentro da bacia não é existe uma questão de santidade envolvendo aquele momento e os nossos pais os judeus eles se excederam por saberem o peso e a responsabilidade que tinha de carregar aquilo ali mas como consequência do excesso a Torá chegou para nós intocada sem faltar uma vírgula mesmo dentro do excesso mesmo dentro daquilo que nos dificulta muitas vezes a cumprir o mandamento os nossos pais tiveram como motivo o zelo e o amor por aquilo que Adonai nos deixou por herança a Torá se tivesse deixado Rita na mão dos moabitas tinha chegado tudo assim para a gente mas aprove a ele deixar na mão de um povo que seria rigoroso o suficiente para que a Torá chegasse intacta nas nossas mãos e aí hoje nós pudéssemos ter conhecimento dela e condições de buscarmos a Elohim para sabermos desatar o nó se é de um jeito ou se é de outro não olhe para homem aqui dentro não olhe para mulher aqui dentro buscando encontrar um molde correto das coisas busque uma intimidade mas também não use isso como base para fazer de qualquer jeito de qualquer forma desprezando a significância do que fazer isso tem para nós quando nós estamos aqui se nós observarmos aqui na congregação o momento que mais tem conversa risaiada e gente levantando e andando é quando o homem aqui na Rávidalá levanta para fazer o Kiddush de encerramento onde deveria ser o momento onde nós devíamos estar olhando assim e falar é mais um sábado eu estou derramando cálice igual Yeshua falou que ele tanto queria ter passado dele e nós estamos aqui conversa de ouvido menino levantando correndo derrubando coisa enquanto nós poderíamos estar aproveitando o momento de uma outra forma nós já estamos combinando se nós vamos para lanchonete se vamos para casa pedir a pizza em casa sendo que é um momento que requer introspecção reflexão o momento que nós temos que santificar simplesmente por ele existir independente se a mão lava três para um lado três para o outro independente se eu estou pegando o pão ou cortando no meio ou tirando o maior pedaço que sai que é outra discussão para de olhar para o homem olha para Adonai vocês vão observar depois vocês continuem lendo o capítulo 5 aqui é do livro de 1º João vocês vão ver ele discorrendo sobre essa questão de olhar para Yeshua como autor e consumador da verdade ele vai terminando dizendo assim quer ver olha o verso 19 sabemos que somos de Elohim e o mundo inteiro jaz no maligno também sabemos que o filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro isto é em seu filho Yeshua Ramashi este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna como é que ele termina o livro filhinhos guardaivos dos ídolos João termina advertindo no problema que nós conversamos cuidado com o ídolo cuidado com o ídolo porque tudo que ele está dizendo aqui é o seguinte um único ser humano capaz capaz de ser confiada esta questão de se tornar exemplo é o único que não vai fazer de si mesmo ídolo Yeshua Ramashi ou seja se eu olhar para o Jonathan o Jonathan está arriscado a se tornar ídolo sobre mim se o Marcelo olhar para mim eu estou arriscado a me tornar ídolo para o Marcelo o único que não vai se fazer ídolo para mim para você é Yeshua porque ele sabe o lugar dele de filho ele não é Deus eu e vocês temos uma pequena tendência a fazermos de nós mesmos deuses aí Davi agora você vai entender Daniel ele falando vós sois deuses vós sois todos filhos do altíssimo ele está querendo dizer o seguinte não adianta atorar falar falar e falar vocês continuam estabelecendo ídolo sobre vocês semana passada eu falei aqui com vocês Ezequias foi um grande rei de Israel que derrubou os altares derrubou os ídolos castrou a idolatria dentro de Israel no âmbito público a Torá oral diz que ele morreu frustrado sabendo que os judeus não permitiam que ele tirasse os deuses de dentro dos seus lares Talmud diz isso pra gente ele onde era público ele conseguiu purificar mas dentro do meu e do seu coração o serviço quem tem que fazer somos nós e aí eu vou entrar no mês de Elu agora eu sei o gancho que eu vou usar pro mês de Elu porque atribuir toda essa responsabilidade ao início de um mês judaico você sabe o que significa Elu em hebraico não é uma palavra é um acróstico palavra esquisita é uma sigla formada por quatro letras a primeira letra é um wine do E a segunda letra é um lamed do L a terceira letra é um vave que faz som de U e a quarta letra é outro lamed que faz som de L são as iniciais de um versículo bíblico que diz eu sou do meu amado e o meu amado é meu ani le do di ve do di li eu sou do meu amado e o meu amado é meu ele está querendo dizer assim ó não pode ter uma terceira pessoa no relacionamento o mês de Elu pelo significado do seu próprio nome ele é o mês onde nós tomamos a decisão na nossa vida de que nós aderiremos aderiremos a Adonai como único Deus e que nós estamos dispostos a abandonar o relacionamento com qualquer Deus existente sobre a face da terra a começar por este Deus aqui eu mesmo para que ao final dos 40 dias o seu nome esteja selado e escrito no livro da vida nós vamos ter oportunidade de falar sobre o Rosh Hashanah e Yom Kippur a tradição judaica diz que os céus aguardam os 30 dias de Elu para que no primeiro dia do mês de Tisrei quando virar o mês Adonai possa escrever o meu e o seu nome no livro da vida para o final de mais 10 dias ele poder selar-nos para sempre no livro da vida eu sou do meu amado o meu amado é meu não tem terceiros na relação e tudo que o meu amado manda fazer eu faço nem o livro de Cantares o mês de Elu é um dos meses que os judeus incentivam a leitura do mês de Cantares porque é o chamado do noivo para que a noiva venha eu sou do meu amado meu amado é meu o mês de Elu ele vai ser traçado por uma liturgia muito específica se vocês pegarem o calendário do primeiro ao trigésimo dia de Elu todos os dias todos os dias será lido três salmos mais o salmo 27 três salmos mais o salmo 27 então no primeiro dia de Elu hoje à noite nós vamos ler o salmo 1 2 3 e 27 amanhã à noite no segundo dia de Elu salmo 4 5 6 e 27 por que o salmo 27 e nós vamos até o final de Sukkot fazendo a leitura dos 150 salmos minto até o final de Yom Kippur lendo os 150 salmos aí os homens eu já vou avisando que não dá pra ler todos os salmos até lá então na madrugada de Yom Kippur a gente lê uns bons 40 salmos que ficam pra trás pra gente encerrar aí a gente passa a madrugada orando os salmos aqui até encerrar Yom Kippur porque é quando nós clamaremos até o último momento pra que Adonai nos cele verdadeiramente no livro da vida e isso é regido pelo mês de Elu agora você fala assim Leonardo mas e o mês de Elu e a Bíblia? quase não tem importância foi só o mês que Moisés passou pra receber as segundas tábuas no monte Sinai presta atenção quando ele quebra as primeiras tábuas pelo pecado do bezerro de ouro ele mesmo se coloca diante de Adonai no capítulo 34 do livro de Shemoto do Êxodo Rita clamando para que Adonai ele tenha misericórdia e refaça a aliança com Israel que foi quebrada ele passa os 30 dias do mês de Elu e os 10 primeiros dias do mês de Tizri e Rosh Hashanah e Yom Kippur e desce com as tábuas em Yom Kippur quer ver uma coincidência maior ainda a palavra Elu se você pegar a guematria da palavra ela soma o número 13 você sabe quantos foram os atributos de Adonai dados por Moisés quando ele no capítulo 34 ele tenta convencer Adonai de refazer a aliança com Israel 13 Adonai benigno compassivo de narinas longas aquela narrativa do capítulo 34 tem os mesmos números 13 que o mês de Elu o qual ele estava clamando para receber aliança ele recebeu então é só isso a importância de Elu para começar o mês de Elu é o mês onde o homem faz paz com Adonai e busca diante do criador ser aprovado no tribunal de justiça a qual ele estabelece sobre a humanidade é um mês que judeu ensina não faz casamento não faz aniversário não faz bar mitzvah Rita quando o bar mitzvah cai no mês de Elu joga para o mês seguinte tudo para que você esteja focado o tempo inteiro naquilo que eu e você individualmente precisamos fazer diante de Adonai para termos o nosso nome porque eles falam assim o bar mitzvah pode tirar a sua atenção não estou discutindo se isso cabe ou se não cabe só estou dando um exemplo de como trata-se com rigorosidade o mês de Elu porque não há outro mês no ano que nos leve a um confronto com Adonai tão grande quanto o mês de Elu que nós possamos ter na nossa vida a plena confiança e certeza de que não há outro caminho a Adonai se não guardarmos a Torá e termos estas questões que nos dificultam na vida tratadas por meio de um relacionamento ou por meio daquilo que o Machia já nos deixou escrito como exemplo eu Leonardo agora vou dar uma opinião pessoal do Leonardo eu procuro trazer para minha vida o seguinte se eu não consigo encontrar nas escrituras e não consigo encontrar no exemplo do Machia como sair de uma determinada situação que envolve especialmente a tradição eu dou um passo atrás e eu não me posiciono eu aguardo para que eu não caia no erro de escolher uma vertente ou outra sem saber se essa é a vertente que o Machia tomaria que o Eterno muito nos abençoe que o Eterno muito nos guarde e que o Eterno possa muito trazer sobre nós a capacidade de construirmos um relacionamento verdadeiro com Ele eu peguei o exemplo do pão do vinho e do leheim porque é uma coisa que se faz todo dia mas isso cabe para todas as questões que não tiveram uma tratativa bem esclarecida na própria palavra para nós que o Eterno nos abençoe Shabbat Shalom e que o mês de Elu chegue sobre nós com muita muita misericórdia da parte de Adonai para nós Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom